Pedro agora vai abrir as prendas que ele ganhou de aniversário Essa daí você ganhou de aniversário, Pedro? Não, é do Pai Natal Do Pai Natal no Natal Então põe ela separada e pega as outras Esse dinossauro lindo, liga ele, Pedro, pra gente ver Brancoçauro É Brancoçauro esse daí? É, olha É, pode, abre aí Esse daí você ganhou foi do Gustavo Guerreiro Foi, eu lembro Algumas eu lembro quem deu, outras eu não lembro Se não tiver nome eu não vou saber Algumas você já abriu lá na festa Essa foi do Gustavo Guerreiro que tem aí dentro As outras, olha, as outras que não abri Você não conseguiu abrir essa? Quer que eu abro pra você? Não Tem que é roupa? Que linda, deixa eu ver Levanta aí Olha que linda Muito linda, muito linda A mãe gostou, amor Agora vamos pegar outra prenda Essa daí Essa é quem deu foi o Martim Foi a Xana e o Martim Essa é dos carros, né? É uma maluco pra arranjar os carros Não é não Não? Eu acho que não Abre, tira Rasga essa parte aí Peraí, chama eu te ajudar Quer uma ajuda? Não Não precisa de ajuda? Não Vê se é uma mala pra arranjar os carros Vê o que é Abre aí que eu não sei Um coisa pra pintar Deixa eu ver Vira pra cá E tem um pincel Olha que legal Lápis Lápis O que mais que tem? Um pincel Com coisas coisas Uma borracha Vem com uma coisa pra pintar A faísca E também vem mais alguma coisa Mais nada Não, mas peraí Tem mais coisa assim Tem gavetas Puxa as gavetas aí Que temos aí Olha, pra você arranjar os carros aí Pra você pintar Guardar as coisas aí Viu? Não é legal? É Conseguiu Conseguiu, né? Olha, lápis Tem mais lápis? Deixa eu ver Vem aqui Mostra pra mãe Olha E deixa eu ver A outra gaveta Mais lápis E isso E esta coisa É os É um apontador Sim É um apontador Pode escolher Esta coisa aqui Viu? Tem um monte de apontador E o meu apontador É este É Não tem apontador Com uma coisa cinzenta? Não sei aí Não tem? Tem esse daí É o amarelo com cinza Sim Sim Agora vamos pra outra prenda Você gostou dessa? Gostou Esta é a melhor prenda De todas Todas Tá bem É a melhor prenda De todas Você nem viu as outras ainda Mas esta aqui está bem Agora Pega a outra Depois vou pintar com os meus pincéis Escolhe outra pedra Escolhe outra pedra Não quer escolher mais nenhuma Acho que é o mesmo Esta foi a Stephanie que te deu Ai É o mesmo brinquedo Não é o mesmo não É sim É um que anda Olha Sim É um que anda Mas ele vira robô Lembra que ela te mostrou ontem Isso tu já tinha visto ontem Lá na festa É assim É como o meu café Olha Vira as costas pra cada caixa Olha aqui Ele vira este robô aqui E vira este outro aqui Deixa eu não ver Não, não, não Agora não Agora vamos abrir outro Ah, sim Pode ver aí atrás Viu? Não vira O dinossauro não vira robô? Vira pra cá o dinossauro Deixa eu ver Não A parte da festa Muito lindão, né? Tá bom Agora vamos pegar outro Este dá até pra tu trocar Se tu quiser trocar por um outro Pega outra prenda Olha Um aí no chão Essa da vermelha Olha que legal Esse daí também Tem lápis e tem o livrinho Pra você pintar Vai Dá outro Olha atrás Olha que legal Tem tipos diferentes De cor Tem Isso daí é o que, Pedro? É Aprendendo as horas Ah, isso daí é legal também Pra você aprender as horas Eu não lembro o que foi que deu Mas eu lembro que alguém deu Esse joguinho Não Não eram onze Agora mudou para as novas Mas ainda tu não aprendeu Com esse joguinho Tu vai aprender as horas, né? Aprendi sim Olha Primeiro é uma hora Depois é duas horas Depois é três horas Depois é quatro horas Depois é cinco horas Depois é seis horas Depois é sete horas Depois é oito horas Depois é nove horas Depois é dez horas Depois é onze horas Horas Depois é? Doze horas Doze horas Sim Tá bem Depois tu a gente joga Agora vamos pegar um outro Outra prenda Esse Olha Aquele jogo Já tenho lá Na minha escola Naquela outra Na minha escola E esse daí? Ah, esse daí faz parte daquele outro Esse foi o Kim Esse foi o Kim Aquelas bolas também fazem parte Essas bolas aqui fazem parte Uh, a bola foi pro chão Segura aqui É pesado É pesadão, Pedro É pesadão por causa Tó, põe a bola aí Esse daí foi o Kim Foi E esse saquinho aí é pra pôr as bolas dentro Depois E a bola branca A bola branca Não tem branca Tem azul, amarela e laranja Não, esta Ah, branca Eu não sei Depois a gente vê as instruções do jogo Que a mãe também não sabe jogar Não Dá, deixa a mãe pôr outra cá Pega outro aí Um saco de prenda Isto não Ah, esse é o dinossauro Que a mãe comprou na revista Pega aí Que veio de lá da festa Mas é seu também Você também ganhou da revista Que a mamãe comprou Vai, pega a outra aí Tem esse joguinho aí Do medo Vê Que eu ganhei O jogo das horas Outro Deixa eu ver Que deu este Este tem nome É Marta Ah, foi a Marta Não A Marta te deu o dinossauro Com os ovinhos lá dentro Com os ovinhos lá dentro É, esse daí eu não sei Não tem nome no pacote Não tem nome Deixa eu ver Só se for no papel de presente Deixa eu ver Tem nome aqui Pedro Achei Não sei se foi Tem um nome aqui Raquel Esse acho que foi a Raquel Não sei A Raquel Deu o Raquel Não sei Se foi a Raquel Mas tem um papel aqui Escrito Raquel Mas não sei se foi esse A Raquel Deu o Raquel Do jogo Que eu agora mostrei Ah, Raquel te deu esse Ou esse Não Aqui Aqui está embaixo Ah, tá Raquel te deu esse Está bem Esse daí eu não sei quem foi Não tem nome Mas está bem É legal também Das horas Vamos É de 5 a 7 anos Bem para a sua idade Pega mais Tem mais coisas aí nesse saco Não tem? Tem 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 muitas coisas Abre esse Aquele Esse está no saco Tem nome? Deixa eu ver Deixa eu ver É da Inês É da Inês Olha Esse foi da Inês Abre Abre ela Para a gente ver Já abri Não Abre Você desenrola Que linda Olha a cor Tudo Muito linda Vira a frente para cá Para a mamãe ver Muito linda Fala Obrigada Inês Obrigada Inês Obrigada a todos Né? Todos os seus amiguinhos Que te deram prendas legais Ainda tem Mais alguma coisa aqui Tem? Ok É os ovinhos Daquele dinossauro amarelo Sim Pode pôr com ele Com ele Tá O que mais tem aí? Tem alguma coisa aí? Tem Não sei Mas não sei E esse daí? Está escrito quem deu também Lê aí Sabe ler? Hum O que eu acho que Deixa eu ver Vamos apanhar aí Aqui quem deu esse É a... Nádia Não Helena Foi a Helena Ah, Helena Abre Eu amo Fabe abrir? Isso aí Essa é fácil de abrir, né? É Não Para não ter que usar Ah, porque você misturou tudo Na hora das prendas Essa daí foi a Helena Spider-Man Spider-Man Abre aí para a gente ver, Pedro Vai abrindo tudo Qual abre? Abre São muitas roupas Olha Um calção Não põe aí que vai cair no chão Dá para a mãe Um calção E esta Uma camiseta E uma camiseta do Spider-Man Muitas roupas mesmo Você tem razão Tem mais? Então vai Tem outro saco aí Com o... Esta É, abre esta Esta não precisa de abrir Porque esta já é uma sacola É? É Vamos lá Esta aqui vem com embrulho Vem? Vem Vem Quem deu esta? Está marcando aí? Tem nome? Acho que não A conta A conta ficou até aqui Isto não é a conta Isto é papelzinho Se precisar trocar Me dá para a mãe Abre para ver Para a gente ver o que é Se não conseguir abrir Daí que eu te ajudo Acho que é o... Vira do outro lado Aí que abre Ah, não sei Deixa eu ver Vai é o fundo Está vir pelo fundo? Está vir pelo fundo, né? Ah, ainda tinha essa prenda? Não sabia que ainda tinha essa prenda Lá na casa Tá, depois você fala para o pai Isso aí tem que montar, né? Tem que encher, não tem? Tem Depois você fala para o pai Encher com a bombinha Com a bomba Com a bomba A bomba de encher o pneu da bicicleta Ah Eu acho que tem que encher isso Não, eu vou pedir agora Vai pedir agora para o pai encher? Também Primeiro vai lavar a mão Porque pegou no dinheiro O dinheiro é muito cheio de bactérias Bactérias É Ai, não consigo abrir Está bem, deixa aí Vai lavar a mão Depois você abre Isso aí a gente já sabe o que é Não pode perder? Agradece Agradece aí a todo mundo Que te deu essas prendas maravilhosas Fala Obrigado Toda a gente Foi no meu amizade Beijo Me diverti muito E com os meus amigos Vai falar tchau Tchau Fala beijo Beijo Como é que é o beijo? Beijo E como é que é? Assim? Beijo 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 Obrigada gente, a todo mundo que foi no aniversário do meu filho Ele ficou muito feliz com a presença de todo mundo Se divertiu muito E adorou todos os presentinhos que ele ganhou Obrigada, beijos, fiquem com Deus E até o próximo vídeo